Bora pra falar tudo em diminutivo agora, mano. Belezinha. Matãozinho, sabe? Elinho já tá... já... já jiminuzinho. Ximinuzinho. Gilberto, Gilzinho. Zé do Pucho. É. Singo, os caras do tempo xingos. O xinginho. O xitão xinginho. O xinginho xinginho. Maldita hora que o Gordon gravou essa bosta aqui. Lorenzo, já pode ir pro Nether, viu? Oi? Já pode ir pro Nether. Isso eu não vou não, tá maluco? O Michael Jackson tá lá. Ele vai me matar. Gente, é uma boa hora pra mencionar. Eu também vou precisar de muita pedra lisa. Então, vocês que se viram aí. Vinte horas, alisa a pedra. Vai alisa a pedra, vai alisa a pedra, vai alisa a pedra. Não vou alisar o pelo de ninguém. Alisa a minha pedra. Alisa a minha pedra. Bora fazer isso aqui, ó. Bora fazer isso aqui é a estação de alisamento de pedra. Mano, bora ficar falando um monte de coisa. O criminoso pro Ethan não poder usar nada da gravação. Vai, você começa. Ah, cara. Ah, não. Mereceu. Ele falou alguma coisa de morrer? Não. Cadê? Onde tá? Tem essa de ficar usando coisa de morto não. Eu tô escutando voz. Pintinho. Oi. Ele era tão jovem. Ele era tão burro. Ele era tão idiota. Obrigado Pintinho. Não, não. Olha você. Calma. Calma. Sem essa merda aí não, fi. Calma. Morreu, acabou. Retire-se. Morto não fala, hein. Morto não fala, hein. Era O'Brien. Calma aí. Morto não anda, hein. Morto não anda, hein. Morto não é. Vamos vingar. Vamos vingar. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu vou pelas cordilheiras dos Andes. Vanda. Vanda os Andes. Vanda os Andes. Vanda. Dá uma flash aí, Ethan. Dá uma flash. Não tem. Merda. Ele vai morrer com os modos. Deixa ele. Deixa ele. Ele vai morrer com os modos. Bota no hard. Dá no hard core, eu sou idiota. Ah, merda. Jogou um ovo nele. Jogou um ovo nele. Tu me dá f... Mano, time de futebol é tudo mesmo. Só muda os jogadores. Jogou um ovo nele. Jogou um ovo nele. Jogou um ovo nele. Jogou um ovo nele. Ali, ó. Tá vendo ali, ó. Tá vendo ali o canavial ali perto do... Então... Foi naquela praia que eu cheguei bem... Bem pertinho do Lorenzo agachado e estourei o microfone dele com um gemidão do zap. Pô, ó. Tá vendo ali, bem do lado. Bem do lado mesmo. É. Foi ali que ele gritou dorme. Parecia um riqueiro. Então, mano... E, ó. Mais ali... Mais ali na entrada da... Da fazenda ali. Foi quando você perguntou que eu só tinha deixado os toquinho. Das árvores. Mano... Foi bem... Foi bem ali, ó. Estava pegando... Estava pegando... Batata. E me perguntou qual era... Pro... 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 Pena que o... Pena que o Lorenzo não tá mais aqui. O merda vai lá e bota uma TNT no chão e explode. Por isso que tá aquele rombo ali do lado, né? Eu vou levar o machado dele embora. Ei. Pro... O quê? Sem roubar o defunto. Mano! Leiton! Você me bateu! Eu virei pra trás! Te liando... Te roubo essa barra, mano! Cadê agora o Brian? Ele tá me possuindo! Socorro! Me exorcindo! Socorro! Me exorcindo! Obrigado! Agora eu tô escrevendo... Sai, você é meu! Casa... A sua micrófona dela... ... Receba... Finalmente vou sair desse buraco Tamanho do buraco Literalmente um buraco Essa é a parte mais legal Pintinho eu tô com medo agora Sei lá, construir a casa e voltar Que a farm de madeira tá sendo uma folha Não acho que sua casa não pode mais ser de madeira Eu tô sentindo Que sua casa não deveria ser de madeira Você enterrou o isqueiro do Lorenzo Eu enterrei Eu enterrei Eu não quero esquecer de estar com a copa By the way Tá tudo aqui ainda É mano, o maluco tinha 10 ossos Foi bem aqui nessa casa Pintinho Eu tava chegando aqui quando o Lorenzo passou aqui correndo Falou, tu pa, pa, usa gacha life Não, não, destruir, não, excluir Isso ficou diferente Dorme aí Talvez isso é muito engraçado Quando tiver dois aerobroines em um canto só Tá ligado Dois aerobroines numa moto Ah não, ah não Nito, Nito Vem cá A gente precisa A gente precisa Conversar com os fantasmas Não posso nos ouvir O cara é muito sabido A gente precisa fazer um bunker Não vale mais nada A gente precisa fazer um bunker Tudo pode ir por água abaixo Em um instante Vão um pintinho Passar redstone Perdão Passar sangue e sal aqui Na frente da igreja Sabe como é, né Eu tô lembrando de umas coisas, cara Que devia fazer um tiburão por aqui Verdade, né Meu Deus Postpillager Sabava Eu acho que ele quer muito Que a gente vai pra lá O Postpillager não é bem pra lá Onde ele mandou Ó, calma lá 290 319 Vamos pras coordenadas Foi aqui, velho Que eu falei Que estava tudo fodido Ele falou Minha mãe Eu tô achando que o Real O'Brien Engambelou a gente O Real O'Brien acabou de pegar uma pedra Ele vai bater na nossa cabeça Com a pedra Eu tô com medo, cara O Real O'Brien, velho Eu penso assim Em cortar O Postpillager inteiro Eu só deixo essa camada Debaixo Ficou Olha o toquinho Que nem ficou Bom, nada pra fazer, mano Isso aqui já é Dark Oak, né Vai ser o último Uma coisa que eu sei Obrigado.